Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Model Center Santa Cruz e essa mercadoria boa aqui, olha só que lindo Vou antecipar aqui pessoal, bem próximo para vocês observarem com calma para vocês verem essa mercadoria bonita aqui Olha só, a variedade é enorme que vocês estão acontecendo Olha só que lindo Coisa boa mesmo, coisa boa Trazer para cá pensando, olha só o conjuntinho aqui, como é show Ô pai, me diga uma coisa, que valor é esse, é sobre tudo que fala, né? Esse cardigan, qual o valor dele? 25 reais 25 reais Esse conjuntinho amarelinho aqui, bustado, né? Esse tem um vestido dele aí, 15 reais, só para uma moça 15 reais para queimando estoque, não é isso? É Olha só Uma blusinha, BMG Essas blusinhas estão custando? 12 reais 12 reais Olha só, precisa de um cafezinho aí na cidade Essas calças aqui pai, está custando quanto? 25 reais, BMG Isso é o valor de atacado, não é isso? Isso Olha só pessoal, para vocês virarem a informação Show de bola aqui, coisa boa mesmo Pessoal, eu vou passar o telefone aqui da empresa, vocês viram a mercadoria É, Vitor e Bruno, confecções O telefone que eu passo para vocês pessoal, é isso aqui, deixa eu pintar, cadê? Agora meu pai, me ajuda É, 81 pessoal, 94, 41, 47 e 80 pessoal Pessoal, quem quiser vir aqui, é, meu irmão não está ajudando não Pessoal, quem quiser vir aqui, vou passar a informação, está difícil focar É, Moda 100 Santa Cruz, do setor branco aqui, Rua N, o box, o 120 é o box Pessoal, lembrando, vamos comprar o pedido, isso que tu viu através desse canal Para a gente ligar um carinho aos nossos fornecedores Leva esse link para quem está começando, montar sua loja, ajudar sua comunidade Ganhar seu dinheiro e ligar para a gente novo Porque aqui a gente é fábrica, pessoal, valeu, tamo junto Quem manda estoque, hein pessoal, 15 reais, né pai? 15 reais, 15 reais aqui, o bengalino, tamo junto